Comece seu dia bem com esta oração, oração da manhã. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Pai! Bom dia, meu Deus e meu tudo, Pai de bondade. Obrigado porque vigiastes o meu sono e me oferecestes mais um acordar. Ajudai-me a viver este dia como instrumento da Tua graça, do Teu amor e da Tua paz. Como portador da Tua própria vida, dedicando-te pelas mãos imaculadas de Maria, todos os meus gestos e ações, para a louvor e glória do Teu nome. Senhor! Entramos na aurora com alegria e saudamos a luz ressuscitada e ressuscitadora. A mão do Senhor traz o fogo do dia e o rosto das coisas fica lúcido, fica calmo. A aurora é uma palavra da divina presença e o sol uma certeza incessante na busca. O homem vem do sonho e regressa ao presente, acudindo trabalho madrugador e forte. Deus entrega-lhe o mundo que anoitece cansado ao recolher o pão e o suor do rosto. Deus proclama nos homens o poder do Seu braço. Entregue em nossas mãos a obra começada e assim vemos crescer fiéis e vigilantes o esforço de quem sonha criar um mundo novo. Bendita esta manhã que nos traz a notícia da presença de Deus, jovem e gloriosa. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!